Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música tema da La Casa de Papel Vou fazer o solo no tempo normal e depois faço lentamente pra tablatura Vamos lá? Solo fica assim Vamos lá? Lentamente, olha só, como se fosse o Si menor Vai tirar esse dedo aqui E esse aqui vai colocar lá em cima Agora solta embaixo Vem De novo, olha só Mais sap no pouquinho Música Próxima parte Si menor De novo Olha só Essa parte aqui Entendeu? Olha os dedos Próxima parte Faz uma pestana aqui Na quarta E esse dedo aqui na quinta Mesma coisa, ó Descendo os dedos De novo, olha só De novo, olha só Olha só o começo Entendeu? Continuando Continuando Próxima parte Próxima parte Próxima parte Repete a anterior Próxima parte Próxima parte Próxima parte Próxima parte É arrastando o mesmo De novo, olha só Continuando Continuando C menor De novo De novo Próxima parte Mi maior Mi maior De novo Vamos lá Mais uma vez Troca o dedo Senão Não dá pra fazer A próxima nota Próxima parte Próxima parte C menor Armônica De novo, olha só Próxima parte Próxima parte C menor Próxima parte Próxima parte